Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG+, é... BTG Mastercard Black Modular agora com novidade no seu novo cartão modular é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o BTG cartão Mastercard Black chega recheado de novidades já pensou ter um cartão Black como esse? agora com 4 acessos junto a sala VIP do lounge key? pois é, e o BTG não aumentou nada referente ao benefício que agregou ao cartão do cliente agora de 2 acessos no lounge key para todos os cartões agora 4 acessos no lounge key para o cartão Mastercard Black e seus adicionais não é gostoso? não é legal? você poder acessar uma sala VIP no aeroporto totalmente gratuito mostrar o cartão, passar o cartão e poder acessar aquela sala VIP essa sala VIP que eu estou mostrando para vocês, totalmente grátis e eu vou mostrar para vocês como cadastrar o seu cartão do BTG+, Mastercard Black junto ao Mastercard Black Airport pois é, e poder acessar junto ao lounge key as salas VIPs vamos conhecer comigo como cadastrar o seu cartão agora com essa novidade de 4 acessos no lounge key? deixa comigo na tela do vídeo primeiro vamos as mensagens que os membros estão recebendo o tio é aqui também mais 4 acessos as salas VIP lounge key olá Jalen, Jalen é o nosso membro do canal novidade, dobramos os seus acessos as salas VIP lounge key com o cartão BTG+, Black agora você pode aproveitar 4 acessos gratuitos em mais de 1.200 salas VIPs em aeroportos do mundo todo legal né? show de bola e quando você acessa o aplicativo do BTG+, em benefícios você vai se deparar com esta mensagem tenha 4 acessos isentos em mais de 1.000 salas VIPs em aeroportos do mundo todo benefícios contratados período 7 de outubro de 2021 a 7 de outubro de 2022 apareceu no meu aplicativo do BTG+, tá certo? vamos abrir o aplicativo e em seguida cadastrar com vocês quando você acessa o aplicativo do BTG+, de cara você vê esta imagem vamos clicar no sinalzinho de mais e na opção sinalzinho de mais aparece então cartão eu vou clicar em cartão e ver benefícios, tá ok? clicando em benefícios vai aparecer para mim configurar meus cartões benefícios e mensalidade senhas e bloqueio consultar investe mais seguro do cartão Samsung Pay e outras carteiras consultar o câmbio preciso de ajuda se eu quiser clicar em seguro do cartão que é uma novidade do BTG+, eu tenho aqui a possibilidade de contratar o simples que é o seguro mais simples por R$10,90 por cartão o pleno por R$15,90 e o superior por R$22,90 e os benefícios que cada um tem para você mas eu clicando em benefícios aparece para mim a seguinte informação cartão BTG+, opção black mais cartões adicionais gratuitos e diversos outros benefícios R$35, tá lá arriscadinho investe mais 1% contratado sala VIP lounge key contratado total da mensalidade R$99 no momento você está isento da mensalidade após 24 de fevereiro de 2022 fique isento ao gastar R$12.000 por mês no crédito ou investindo R$100.000 senão eu terei que pagar a anuidade deste cartão se eu quiser o IOF especial mais R$25 no plano, tá? então eu pagaria mais de R$100 a mensalidade do cartão clicando onde aparece sala VIP contratado então o Danilo está circulando para vocês dar uma olhadinha clicando aí vai abrir esta imagem e aí é como se eu estivesse dentro do Mastercard Airport ele mostra seus acessos no período de vigência mais 4 acessos de zero ou seja, eu não acessei nenhuma vez com este cartão mesmo eu tendo o direito de 4 acessos grátis mesmo ter ganho um ano grátis na anuidade do cartão ao contratar o benefício é só acessar uma sala VIP cadastrada no programa e pagar com o seu cartão de crédito BTG+. pronto! o valor do acesso será cobrado no seu cartão pela Lounge Key como uma compra comum após essa cobrança em sua fatura devolveremos o valor do acesso você e seus adicionais tem juntos um total de 4 acessos no período de vigência do quinto em diante você será cobrado normalmente ok? ou seja, os adicionais e o titular juntos tem 4 acessos ou seja, se você der um cartão adicional para sua esposa e ela acessar 2 acessos com o cartão dela só vai te sobrar mais 2 tá ok? e não seria então 4 acessos por cartão conforme aqui na nota e para cadastrar o aplicativo junto ao Lounge Key basta você acessar este link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição airport.mastercar.com.pt e aí você vai criar a sua conta ditando o seu nome o seu cartão a validade o código de segurança o seu endereço o telefone o seu e-mail e criar um login com uma senha feito isso você vai ter acesso ao aplicativo Lounge Key Mastercar Airport você pode acessar a sala VIP da Mastercar Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 sala VIP 1 e sala VIP 2 Express lembrando que você pode consultar os horários no site da Mastercar Black lembrando também que você tem acesso gratuito acessando a sala VIP da Mastercar Black com o seu cartão sem descontar os acessos do Lounge Key tanto você quanto todos os cartões adicionais que você tem junto a Mastercar Black já no Lounge Key você tem direito a 4 acessos no total tanto o titular quanto os adicionais viu como que é fácil preencher o formulário do Mastercar Airport é fácil demais né e ainda tem um cartão legal como esse daqui lembrando que geralmente quando você contrata esse cartão você coloca os benefícios dentro do modular você modula os benefícios do cartão mediante aquilo que você acha interessante pra você se você não faz viagem nenhuma retira acesso à sala VIP você não vai usar fazer compras internacionais retira o IOF você não vai fazer é o uso do dia a dia do cartão retira todos os benefícios mantém apenas o Mastercar Black ativo portanto tá aí pra vocês a novidade do Mastercar Black BTG Modular 4 acessos no Lounge Key pra vocês legal né melhor que 2 pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Clarton Beats um grande abraço Jordan Medeiros um grande abraço Francisco Márcio um grande abraço Bernardo Pereira um grande abraço Lucas Silveira um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço tchau